Me dá a imagem dos presos, vamos, 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 para não atrapalhar, você está vendo? São, você vai ver, vai ter um monte de gente presa, isso aí é um desmanche. Eles roubavam o carro e aí eles faziam o desmanche. Você vai vendo as imagens, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Você vai vendo as imagens e a polícia entrou e colocou logo 10 na cadeia, põe no Cidade. A operação deflagrada pela Polícia Civil de Americana prendeu 10 homens, membros de uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos, desmanche e revenda ilegal de peças. O galpão, que foi alugado há menos de um mês pela quadrilha, fica bem ao lado de um pátio municipal de veículos. Os policiais entraram no local no momento em que este carro chegava para ser desmontado. Foi a partir da entrada desse terceiro veículo, que era produto de furto em Americana, que nós demos os startes e iniciamos a operação. A Polícia Civil acredita que, em média, os criminosos desmontavam 8 carros por dia. Esses veículos normalmente eram trazidos aqui pela manhã e, na hora do almoço, eles já estavam totalmente desmontados, as peças já embaladas e, à tarde, normalmente, os caminhões já saíam daqui com as peças para os seus destinos. Nesse cômodo, que fica no segundo andar do galpão, os criminosos monitoravam toda a movimentação interna e externa do local. Eles usavam esses equipamentos, olha, que foram apreendidos pela Polícia Civil. Os policiais também apreenderam aquele aparelho. É um bloqueador de sinal bastante encontrado em desmanches. A polícia ainda não identificou os 10 homens, mas todos vão responder por associação criminosa e receptação qualificada. E aí Obrigado.